Olá gente, eu sou o dono da TV Aquiris e bem, vamos inaugurar a TV Aquiris. As programações serão a partir de alguma coisa, né gente? E por isso a gente vai inaugurar essa emissora fictícia. Pelo sinal, acabou pelo Telebrasil, né gente? Então, muito obrigado por fazer parte da sua inauguração. TV Aquiris, canal 15. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho